Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês também? Sextou meu povo e eu vou trazer um vídeo muito legal aqui pra vocês porque a gente vai entender mais ou menos o que aconteceu no jogo contra o Santos, uma mudança tática muito interessante que os mais experientes vão lembrar, pelo menos a rapaziada mais velha que acompanha o futebol desde a década de 80 90, começo dos anos 2000, que via os times sendo escalados de uma maneira sempre muito parecida que eram 4, uma linha de 4 atrás, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes até por isso criou a expressão quadrado mágico, porque você tinha 2 meias aqui, 2 atacantes mais na frente naturalmente um atacante de mais mobilidade saia pra buscar jogo, um centroavante e duas peças bem criativas que elas buscavam jogar o mais próximos possíveis, aquela velha história que a gente sempre bate na teca talento atrai talento, quando o talento se aproxima é natural que a maioria dos lances eles se resolvam de maneira mais significativa então eu vou botar um print na tela pra gente já entender o que aconteceu contra o Santos então vamos lá, porque você vê aí o quadrado um pouquinho distorcido, mas não deixa de ser um quadrado com o Jader e Nicão mais atrás, sendo esses meias, o Kaiser mais avançado e o Terence como se um atacante, o famoso ponta de lança aí vocês vão me perguntar, pô Thiago, por que os clubes pararam de jogar assim? porque o futebol ficou um jogo cada vez mais de espaço, as defesas estão mais compactadas é que a defesa do Santos, eventualmente, ela cedeu muito espaço pra gente e possibilitou esse jogo mas os times, eles jogam com pontos pra tentar dar amplitude e abrir a defesa porque você espaça os laterais dos zagueiros e não fica algo basicamente impenetrável então voltando pro print aqui, a gente vê que o Renato Kaiser, ele prende a marcação de quase 4 jogadores e abre esse espaço, então, é o que a gente sempre fala do papel do centroavante no Atlético não eventualmente é um jogador pra marcar 20, 25 gols, 30 gols na temporada mas o que o Kaiser tá fazendo aqui, e ele dá assistência pro Nicão chegar batendo e quase faz o gol é fundamental pra gente possibilitar esse jogo e ceder espaço, né? a gente vê ali o Terence mais próximo da marcação, mas Nicão e Jader ali tem um latifúndio e a gente sabe o que esses jogadores podem fazer quando tem muito espaço o Jader dá um chute na trave, o Nicão faz duas finalizações muito perigosas então o nosso centroavante é esse operário pra potencializar os jogadores vindo de trás a gente tem o Abner também chegando na área ali no cantinho da imagem pra gente destacar também essa participação ativa do Abner mas eu acho que passa muito também esse novo movimento e eu não vou falar que o Atlético jogou no 4-2-2-2, não nenhum esquema é fixo, rapaziada nenhum esquema é fixo, esquemas vão se alterando mas quanto mais você tiver repertório pra alterar esses esquemas ao longo do jogo é o que mais vale, sabe? então acho que a gente precisa conversar também sobre a entrada do Jader e o que ele nos possibilita, a versatilidade que ele nos possibilita quando a gente teve a informação que o Jader seria titular a gente já imaginou assim cara, Jader e Nicão vão vir pro meio a todo momento não são dois jogadores que vão optar pra levar pro fundo por exemplo, como o Vitinho fazia o Vitinho era um ponto de profundidade o Jader já é um cara mais construtor já é um meia, ele tá quebrando um galho ali naquela ponta esquerda a gente descobriu que ele pode jogar por ali mas não deixa de ser um quebra-galho então, com o Jader vindo a todo momento abrindo esse corredor lateral pro Abner explorar eu acho que a gente tem uma movimentação muito parecida com o do Flamengo que foi muito campeão o Flamengo tinha um Arrascaeta vindo do lado pra dentro tinha o Everton Ribeiro vindo de um lado pra dentro sabe? então é uma formação que pode dar muito certo e concentrar o jogo no meio pode ser uma alternativa também porque os times brasileiros eles estão muito, muito viciados em empurrar cada vez mais o jogo pelas laterais não sei se eles estão preparados pra encarar um jogo por dentro e o jogo por dentro ele exige muita movimentação, muita aproximação muito diálogo o que é o diálogo que a gente sempre fala? os jogadores trocando passes e tendo essa capacidade de trocar passes de maneira mais suave de maneira mais tranquila não é uma troca de passes quase porra louca que é chute pra cá, chute pra lá então acho que o Atlético tem esses jogadores com esse perfil o Atlético tem esses jogadores que conseguem trabalhar na entrelinha o Jader mostrou uma facilidade absurda pra trabalhar na entrelinha o Nikão até mesmo com seu corpo com sua capacidade física ele consegue abrir espaço em uma situação ali que você acha que não vai ter o Nikão consegue abrir esse espaço o Terence é um cara que chega muito bem na hora de finalizar muito bem na hora de finalizar então se você tiver esses caras trabalhando bem e botarem por exemplo um Terence numa condição de finalização como esse segundo atacante como esse ponta de lança eu acho que o Atlético ganha bastante então a gente já viu o print aqui eu vou mostrar pra vocês por exemplo a quantidade de ações que a gente teve no jogo contra o Internacional quando você tinha Vitinho e Nikão como os extremos a gente via poucas ações por dentro pouquíssimas assim até mesmo pelo lado direito do Nikão a maioria das ações foi pelo lado então a gente já começa a ver uma mudança do Atlético no perfil até mesmo dos jogadores que ficaram e o Vitinho eventualmente jogando bem aberto tentando chegar na profundidade tendo pouquíssimos lances pra dentro do campo isso é a soma de todas as ações da bola de Vitinho e de Nikão óbvio, não deixam de ser jogadores participativos mas são jogadores participativos de maneira diferente agora vamos botar aqui a diferença pra vocês verem de Jader e Nikão olha como a gente já ganha muito mais participações por dentro muito, muito mais seja na origem da jogada na intermediária ou na hora da finalização sabe, e como vê também que o Jader participou mais por esse lado esquerdo sabe, o Jader é um cara que foi muito ativado tanto por escape, por ter velocidade foi o cara que chegou na profundidade também é muito complicado a gente usar essa partida do Jader como parâmetro porque foi uma partida muito acima da média muito acima da média mesmo a gente via um cara fazendo absolutamente tudo que a gente espera de um ponto foi um ponto a construtor foi um ponto que finalizou de fora da área foi um ponto que chegou até o fundo pra tocar essa bola pra trás pros seus companheiros chegarem batendo o Terence só não chega pra finalizar a bola do Jader por isso aqui sabe, então já mostrei o conteúdo que a gente produziu aqui e é legal a gente abordar isso de ter um cenário muito claro pra falar o seguinte hoje o Atlético tem mil maneiras de jogar na frente como a gente falou tem o Kaiser que é um atacante de mais movimentação sabe, um atacante de ruptura de furar a linha adversária atacar as costas da defesa tem o Bissoli que tem naturalmente uma característica um pouco mais parecida mas se movimenta mais tem capacidade de sair da área em alguns momentos fazer essa função que a gente viu o Terence fazendo de um segundo atacante sabe a gente tem o Romulo na base que pode ser esse atacante de afundar a defesa aí nos lados do campo tem o Nikon extremamente criativo que vai trazer esse jogo todo momento pra dentro pra tentar finalizar querendo ou não tem o Carlos Eduardo que é um cara de velocidade é um cara de explosão pra jogar no contra-ataque tem o Jader que tá chegando agora que é um cara de de uma versatilidade inacreditável tem o tem o Pedro Rocha que pode ser mais parecido com o Carlos Eduardo quando voltar a sua melhor forma mas pode ser um ponto de lance quanto o Palmeiras eu tô imaginando cara uma dupla de ataque é por dentro mesmo de Pedro Rocha porque o Pedro Rocha quando ele encara o marcador ele tem muita habilidade pra fazer o que ele fez contra o Santos cercado por 3 só dá um pouquinho o Mingote chegando tem o Mingote que também pode ser esse atacante de afundar a defesa sabe tem o Terence que pode ser esse ponta de lance então o Antônio ele tem algumas opções pra criar um sistema ofensivo bem forte é o que eu falo pra vocês a gente perde Babi e Vitinho mas a gente começa a ganhar um Kaiser e um do Sol e Reimeno a gente perde como eu falei o Vitinho mas tem a boa surpresa do Jader tem a chegada do Pedro Rocha sabe acho que a gente poderia olhar pra base com mais carinho pensando em João Pedro Moura e Romo então vejo um Atlético cara capaz de fazer um bom fim de temporada por isso que eu adoro muito o Antônio Oliveira acho que ele apresenta ideias acho que ele apresenta conceitos acho que ele apresenta maneiras do Atlético explorar o jogo da melhor maneira possível sabe 4-2-2-2 às vezes linha de 5 é uma capacidade de se adaptar aos mais diversos cenários que repito cada vez mais fã desse treinador não acho que a gente encontraria outro treinador de maneira tão simples assim no mercado brasileiro não acho mesmo sabe então valorizem aí o treinador de vocês porque o cara fera 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 e essas questões táticas da gente entender o jogo chegam até a nos dar um pouquinho de nostalgia beleza rapaziada agradecer geral pedir para seguir aqui os patrocinadores que sempre estão nos ajudando a evolução piso esse instituto Arnubac absolutamente todos que fazem esse canal mais forte pede um bambúrguer aí sexta-feira quatro da tarde pede um bambúrguer burger bun enfim valeu tamo junto a nós rapaziada tchau tchau tchau